Uau! 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 Miau, cientistas! Hoje o lab do Gato Galáctico vai parecer mais um circo! Uma atração muito especial! A pasta de dente de elefante! Pasta de dente de elefante? Mas, cadê o elefante? Mimi, não vai ter elefante! Apenas a pasta de dente dele! Mas isso quer dizer que os elefantes, eles escovam os dentes? Não, Tocha! Mas se bem que eles deveriam! Na verdade, esse é o nome de um experimento científico super divertido que vamos fazer agora! Mas será que vai ser muito bagunçado? Vamos descobrir! Força Gal! Isso vai ser... Ciençacional! Eu acho que hoje vamos nos sujar muito! Mas vai ser bem divertido! Eu tô tão animada pra ver o que acontece! Eu amo quando fazemos experimentos malucos! Hum... Eu tô muito curioso pra saber por que o nome pasta de dente de elefante! Real, cientistas! Para fazermos nosso experimento de hoje, precisamos dos seguintes materiais! Sabão líquido, fermento biológico, um recipiente, água oxigenada, água normal, e corante alimentício! Isso vai ficar incrível! Eu acho que vai ser demais! Bom, começamos colocando o fermento biológico na água! Coloca mais um pouco... Até ter um grande volume de fermento! Mexemos um pouco... Aonde será que isso vai dar, hein? Pronto! E agora, deixamos descansar aproximadamente 5 minutos! Depois de 5 minutos, ele vai ficar assim! Nossa! Ficou bem mais consistente! Exatamente! E é com ele que vamos fazer a pasta de dente de elefante! Agora, vamos colocar a água oxigenada no recipiente! Mais ou menos 400 mililitros! Assim! E agora, Rony? Agora, vamos colocar o sabão líquido! Mais ou menos 5 ou 6 colheres! Uma, duas, três, quatro, cinco, e seis! Para ficar mais forte! Agora, colocamos corante alimentício, um pouquinho as gotas... Caramba! Já está parecendo uma poção mágica! Uau! A cor está fascinante! Bom, preparem-se, porque a mágica começa agora! Porque quando misturamos a solução de fermento biológico com essa solução, algo incrível vai acontecer! Vocês estão prontos? Sim! Então, afastem-se! Em três, dois, um... Aqui vai! Uau! Isso ficou incrível! Nossa! As cores são tão lindas! É! Parece até mesmo uma pasta de dente de elefante, não é? Toche! Não é para tocar! Esse é um experimento exotérmico, ou seja, libera muito calor! Tomem muito cuidado quando forem fazer em casa, e só façam com a supervisão de adultos! Essa reação ocorre porque a água oxigenada se decompõe rapidamente em água e oxigênio. O sabão ajuda a capturar o oxigênio, criando essa reação muito espumosa! Isso é muito interessante! Interessante e lindo! A pasta de dente de elefante foi incrível! Ainda bem que saímos de perto dela! Eu achei tão divertido ver a espuma saindo pela garrafa! Foi como ver um vulcão em erupção! Isso foi muito legal! Agora eu entendi porque isso se chama pasta de dente de elefante! Miau, cientistas! Hoje vamos fazer um desafio muito especial! Cada um de vocês vai fazer a sua própria pasta de dente de elefante! Legal! E eu vou poder escolher a cor que eu quiser? Exatamente, Mimi! Vocês vão poder escolher a cor, e no final, vamos ver quem vai fazer a melhor pasta de dente de elefante! Isso parece muito divertido! Mal posso esperar para começar os experimentos! Eu amo rosa! Minha pasta de dente de elefante vai ser rosa brilhante! Eu vou escolher a cor roxa! É a minha cor favorita! Eu acho que vai ficar lindo! Eu vou escolher laranja! Porque eu quero que a cor da minha pasta de dente seja vibrante! Então é a minha vez! E o primeiro passo é colocar o sabão líquido! Vamos lá? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Que tal mais uma? Seis! Para ficar mais forte! É claro que eu vou escolher o corante cor de rosa! Vai ficar igual ao seu macacão! É a minha cor preferida, claro, né? Vai ficar a sua cara, Duda! Vou colocar bastante, porque eu gosto de bastante rosa! Cuidado para não exagerar! Tá bom! Um momento especial! Chacoalha, chacoalha, chacoalha! Olha essa cor! Olha! Ficou meio rosa, meio vermelho! Eu acho que você exagerou no corante, hein? Uhum! E agora é a minha vez! Ai, eu estou muito ansiosa! Tá, ok! Primeiro, eu vou colocar o sabão líquido! Uau! Ai! Um... Dois... Três... Ai, gente, eu estou um pouco nervosa! Ai, ok! Quatro... Cinco... E seis, né? Para ficar mais forte! Seis! Mimi, que cor você escolheu? Eu escolhi a cor roxa, porque é a minha cor preferida! E agora, então, eu vou colocar o corante! Assim! Gente! Me desculpa! Foi sem querer, tá? Toma cuidado! É, tá bom! Me desculpa! Essa, sim, exagerou! É... Tudo bem, né, gente? Agora eu vou só misturar um pouquinho, assim... Caramba! Ficou azul escuro! Bem longe do roxo que você queria! Pois é, eu acho que eu acabei exagerando um pouquinho no corante! É... Ai, vamos lá! É a minha vez! Ai, vamos começar! Uma... Duas... Falta pouco! Três... Quatro... Cinco... E seis! Para ficar mais forte! Ritoshi, e que cor você escolheu? Eu escolhi a cor laranja! Porque é uma das minhas cores prediletas! Vai ficar ótimo, vai! Vamos botar umas gotinhas... E... Eu acho que isso vai ficar é marrom! É verdade! Agora vamos dar uma misturada! Ah! Ficou amarelado! Mas vai ficar bonita mesmo assim! Bom, agora vamos começar! O desafio da pasta de dente de elefante! Vamos nessa! Bom, eu vou começar! Afastem-se e vai por favor! Tá, tá bom! Como vocês podem ver, esse tubo, ele é cilíndrico! E ele é bem comprido! Será que a minha pasta de dente de elefante cor de rosa vai subir lá nas alturas? Isso eu quero ver! Eu acho que vai! Preparados? Manda ver, Duda! Ai, eu tô nervosa! Caramba! Nossa! Olha pra isso! Gente! Ficou cor rosa! Parece uma bala, um doce! Parece um agudão doce! É verdade! Eu adoro agudão doce! Olha isso! Agora parece uma pasta de dente! É! E olha como está quente! Vocês conseguem ver a fumaça? É! As reações exotérmicas são bem perigosas! Eu adorei! Agora a rosa ficou tão... Vamos lá! Ai, eu tô preparado! Olha! O meu tubo! Ele tem uma boca aberta pra todos os lados! Será que a pasta de dente de elefante, ela vai se espalhar? Hum... Vamos ver! Vamos lá! Afastem-se! Em três, dois, um e... Foi! Uau! Parece um cogumelo! É verdade! Um microfone! Coloca mais! Coloca mais! Agora virou um sorvete! Engoliu o tubo de ensaio! Eu achei incrível! Foi exatamente como eu imaginei! Bom, pessoal! Agora é a minha vez! Ai! O meu recipiente começa bem grande, mas no final tem a boca bem fininha! Então, eu acredito que com a pressão, o líquido vai se espalhar e vai ir até o teto da mansão miau! Olha, essa eu pago pra ver! E, Mimi, você vai fazer com o permanganato de potássio! Com isso, a sua reação vai ficar muito mais forte! Miau, cientistas! Vocês vão querer se afastar! Ok! Então, vamos nessa! Vocês estão prontos? Sim! Em 3, 2, 1 e... Tá vendo? Tá vendo? Uau! Nossa! Nossa! Não para de sair! Gente! E parece um arco-íris com todas essas cores! Misturou um branco com um roxo! E eu fiquei muito surpresa, porque no início não parecia que ia dar tudo isso de pasta de dente de elefante! É verdade! Essa foi a definitiva pasta de dente de elefante, gente! É verdade! Eu amei a cor da minha pasta de dente de elefante! Foi muito divertido! Miau, cientistas! Agora está na hora de descobrirmos quem foi o grande vencedor do desafio! Ai, eu tô muito animada! Eu também! E a primeira pasta de dente de elefante é a da Duda, com sua incrível pasta de dente de elefante rosa! Eu vou defender a minha pasta de dente de elefante! No quesito cor, é a mais bonita! Ok! Muito bem! Muito bem! E temos aqui a pasta de dente de elefante de Mimi! Uma das que mais gerou pasta de dente de elefante do desafio! Eu acredito que eu mereço ganhar, porque a minha pasta de dente de elefante é infinita! Legal! E temos aqui a pasta de dente de elefante de Toshi, que parece mais um grande milkshake de baunilha! Eu acho que eu devo ganhar esse desafio, porque a minha foi a que mais se espalhou! Hum, legal! E o grande vencedor ou vencedora do desafio da pasta de dente de elefante do Live do Gato Galáctico é... Todos! Porque todas as pastas de dente de elefante ficam incríveis! Parabéns! Parabéns, gente! Vocês são incríveis meios cientistas! Eu sujei todas as minhas mãos de espuma, mas valeu a pena! Foi super divertido! Isso foi incrível! Ficou como ver um vulcão de espuma! Olha, eu nunca imaginei que eu iria ver algo assim! Hoje os experimentos realmente foram divertidos! Vocês fizeram um ótimo trabalho, meios cientistas! Hoje tivemos uma grande diversão científica, não é mesmo? Sim! Até a próxima, Rony! Eu mal posso esperar pelo próximo Live do Gato Galáctico! Eu amo o Live do Gato Galáctico! É onde a ciência e a diversão se encontram! Não vejo a hora de voltar e fazer mais experimentos! Eu adoro vir ao Live do Gato Galáctico! Sempre aprendemos coisas novas e interessantes! E a gente sempre pode se sujar e se divertir muito! Os dias do Live do Gato Galáctico são os melhores! Eu nunca sei o que esperar! Mas eu sei que eles são os dias mais legais e emocionantes! Obrigada, Rony! Nos vemos em breve! Força, Bial! Isso foi sensacional! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre!